Hoje é 17 de outubro, gente, é o dia da agricultura. Essa data celebra uma das atividades mais antigas da humanidade. Hoje também é dia do eletricista, profissional técnico e responsável na manutenção e instalação da rede elétrica em residências, empresa e iluminação pública. Esse profissional é importante para garantir o bom funcionamento dos sistemas e equipamentos elétricos, evitando os prováveis acidentes. Hoje também é dia da música popular brasileira. Então, parabéns aí a todos pelo seu dia. Gente, olha só que bacana, né? Aumentar as vantagens para quem sonha em conseguir a casa própria. O prazo para o pagamento e financiamento esticou. São mais parcelas com menores valores e ainda as taxas baixadas. Mas você precisa, claro, ter alguns cuidados, né? Pelo você ficar esperto aí, você deve tomar também pelos consumidores. Beija aí. Depois de dois anos de muito planejamento, Lidiane não vê a hora de pegar as chaves da casa própria e se mudar. Já está até organizando a mudança. Para ela, a realização desse sonho só foi possível graças às facilidades de financiamento do programa Casa Verde Amarela. Ele aumentou a quantidade de parcelas, a taxa ficou menor, né? Então, isso fez com que coubesse no nosso bolso, né? Essa possibilidade de financiamento. A gente busca crescer, a gente precisa crescer. E quando tem essas facilidades, né? Eu costumo dizer que o nosso coração chega a ficar quentinho. O prazo para financiamento de imóveis através do programa Casa Verde Amarela foi ampliado de 30 para 35 anos. De acordo com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, a novidade visa igualar as operações do programa às operações do mercado, que já ofereciam financiamentos de 35 anos. As mudanças valem somente para os novos contratos. O programa também ampliou em junho as faixas de renda familiar. Facilidades que podem garantir que um número maior de beneficiários tenham acesso à casa própria, com taxas de juros bem abaixo das aplicadas no mercado. Fica mais fácil financiar esse imóvel pagando menos, ou até mesmo dá a possibilidade das pessoas buscarem um imóvel um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, mas com um valor ainda adequado. Então, nessas duas frentes vai fazer muito sentido e vai fazer muito bem ao bolso das pessoas que financiam o imóvel por esse programa. Nas imobiliárias, a expectativa é de um segundo semestre de crescimento. Nesta, a estimativa é de um aumento de pelo menos 15% na venda de imóveis financiados. Clientes que estavam cadastrados para comprar imóvel em 2020, 2021, quando a taxa de juros e que acabaram não conseguindo fechar negócio por conta do aumento, já estão trazendo resultados e já estão trazendo vendas. Mas os economistas alertam. Antes de começar uma dívida tão longa, é preciso se planejar. O ideal é comprometer no máximo 30% da renda familiar na parcela. O custo com moradia sempre vai existir na vida de uma pessoa, seja com aluguel, seja financiando um imóvel. Nós estamos falando de faixas de renda que começam até R$ 2.700. Então, é muito difícil falar que uma família vai comprar um imóvel desse à vista. É complicado. E esse financiamento é um financiamento barato, os juros são bem abaixo do praticado no mercado. E o valor da parcela, muitas vezes, vai ser menor do que até mesmo o valor de um aluguel. Então, pode fazer muito sentido, sim, desde que a pessoa planeje bem como vai colocar o valor dessa parcela no orçamento e continue pagando. Tá vendo, gente? Então, pra você que está buscando o sonho da casa própria, né? Com esse aumento do prazo aí, com certeza, esse sonho ficou ainda mais próximo. Mas tem que ter todos esses cuidados aí, né? Como vocês viram aí na matéria. Bom,